O eleitor que estava fora do seu domicílio eleitoral no dia do pleito deve justificar sua ausência ou não votou porque estava com sintomas de covid. A pessoa que não conseguiu fazer a justificativa no dia pelo título tem 60 dias contados do dia 15 de novembro, que foi o dia das eleições, então novembro, dezembro até dia 15 de janeiro, 14, 15 de janeiro, para fazer a justificativa. Essa justificativa pode ser realizada pelo e-título, os problemas com o e-título cessaram. Ou no site do TRE do Paraná. Vai no link eleitor, carta de serviços e ali justificativa. Ali ele justifica o porquê que ele não foi, pode ser, por todos esses motivos que eu falei, ele apresenta a justificativa dele, essa justificativa é encaminhada diretamente para a zona eleitoral, e ele está vinculado e aqui na zona eleitoral a gente faz todos os procedimentos para justificar esse voto. Se não fizer a justificativa, terá problemas, além de pagar a multa. Se ele não justifica e fica nessa situação irregular, não paga a multa, nada, ele não consegue a quitação eleitoral. Essa quitação eleitoral, ela é necessária para concurso público, para assumir cargo público, para carga em comissão, para efetuar passaporte, por exemplo. A pessoa não consegue nem fazer o passaporte dela porque não consegue a quitação eleitoral. Então traz bastante transformos ali no dia a dia da pessoa. Cada ausência, uma justificativa. Se a pessoa deixa essa situação por três eleições consecutivas, que nem nessa eleição a gente teve dois, algumas cidades tiveram dois turnos. Então se você está me assistindo a um eleitor de Curitiba, Curitiba não, mas de São Paulo, por exemplo, você já não votou no primeiro turno e no segundo turno, você já tem duas ausências. A terceira ausência cancela o título automaticamente, certo? E cancelando o título, cancela tudo. Cancela o CPF, funcionário público deixa de receber. Então é uma questão bastante grave. O atendimento todo é realizado de forma remota para dúvidas. O eleitor que tiver alguma dificuldade em acessar a internet pode entrar em contato com o pessoal do cartório. O pessoal do cartório vai agendar um atendimento para que seja realizado esse atendimento. A gente não está deixando as portas abertas ao público para evitar aglomeração de pessoas ali na sala de espera do fórum eleitoral. O telefone do Fórum Eleitoral de Pato Branco é o 3225 3900. O que é 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 o que